Eu gostaria de desejar a todos uma ótima noite e é com alegria que nós recebemos aqui o professor Hernani para nos brindar com a aula inaugural da filosofia Onisinos e filosofia Onisinos compreende o nosso nível aqui de graduação, bacharelado e licenciatura nossas duas especializações clássicos em filosofia, psicanálise em Porto Alegre e o nosso mestrado e doutorado em filosofia então é uma alegria, uma honra para nós, professor Hernani, tê-lo presente para dar assim, abrilhantar o nosso semestre de atividades aqui nesse ano então com a palavra então, e eu passo a palavra então ao Castor, faz as apresentações de mais então Muito bem Obrigado Luiz Boa noite a todos e a todas Então, agradecer a presença de todos e cada um nesta aula inaugural que o curso de filosofia propõe para este semestre Damos boas-vindas também aos alunos do direito, que tem uma turma aí, sejam bem-vindos A filosofia e o direito são irmãos gêmeos em muitos aspectos Então, o tema da aula inaugural, o homo-econômicos e o empresário de si, subjetivações impostas pelo neoliberalismo Inicialmente, também agradecer ao professor Hernani Chávez pela sua presença aqui É a primeira vez que está na Unicinos, é um pecado imperdoável nosso, Hernani Que esta seja a primeira vez, são avatares da vida Então, leio alguns, para conhecer um pouco o professor Hernani Além da sua graduação e mestrado em filosofia, é o doutor pela USP Pela Universidade de São Paulo, professor titular da Faculdade de Filosofia e coordenador Foi coordenador do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Federal do Pará E também professor permanente do programa de pós-graduação em antropologia e colaborador No programa de pós-graduação em psicologia, ambos da Universidade Federal do Pará Neste último, coordenador associado do PROCAD e Novas Fronteiras Realizado em conjunto com o EGOI-FRJ e a Federal de Sergipe, eu acho Durante, ele teve várias estadias pós-doutorais na Alemanha E tem experiência na área de filosofia com ênfase em filosofia alemã Em especial Nietzsche e a Escola de Frankfurt, no pensamento de Michel Foucault e no âmbito da filosofia da psicoanálise É membro também da Sociedade Nietzsche e do GT Nietzsche-Dampoff É um dos editores da revista Estudos Nietzsche Foi membro do Comitê Assessor de Filosofia e Teologia do CNPQ E, bom, recentemente também realizou um estágio sênior de pesquisa na Ecole Normale Superiore de Paris Só destacar três livros que eu destaquei do currículo dele para nós termos um pouco de ciência da produção Uma primeira obra, Michel Foucault e a Verdade Cínica, da editora de Campinas Aliás, em Campinas, a editora Pi Um segundo livro, no limiar do moderno, estudo sobre Nietzsche e Walter Benjamin No limiar do sé, editado em Belém do Pará, no universidade Pacatatú E um terceiro livro, Foucault e a psicoanálise, no Rio de Janeiro, pela Forense Universitária Recentemente destaco este texto também, que acho muito interessante, de Chávez Que publicou agora em uma obra organizada pelo professor José Luís Villacanhas, em Madrid O texto do professor Hernani se titula Foucault e Adote e o Cinismo, em 2018 Enfim, mais uma vez reitero o agradecimento Confiamos que esta primeira vez seja uma experiência que permita muitas outras E agora teremos a conferência dele e depois Cada um, cada uma no caso O interessante também são as questões, os debates, os esclarecimentos Porque uma conferência, em muitos casos, propicia Aprofundamento de um tema, de um problema E em muitos casos, simplesmente abre uma questão Que antes nunca tinha sido pensada por alguém, no caso, do auditório Então sempre é interessante essa interlocução para todo mundo Então, por favor, professor Hernani Muito obrigado, professor Castor Ruiz Boa noite a todas e todos Eu quero dizer que muito me honra E é uma alegria muito grande estar aqui na Unicinos pela primeira vez Eu quero lembrar, assim, na origem desse convite Está o Castor e também a querida Marcia Junges Quero agradecer bastante a presença de um velho amigo Desde os tempos de Goiânia Quando eu fui certa vez lá, professor convidado no PPG Fio de Goiânia Adriano Naves de Brito E ao caríssimo Luiz Roden, que há pouco fez uma Generosa apresentação O campus é lindo Fiquei muito, muito, muito impressionado Nós sempre sucumbimos ao narcisismo primário E sempre achamos que Sempre acham que o campus da UFPA é muito lindo É muito bonito Mas, realmente, o campus da Unicinos é maravilhoso Em vários momentos, pensei que eu estava na floresta amazônica Bom, eu, então, tomei Enfim, levei um pouco a sério, digamos assim O convite do Castor para essa aula inaugural E, principalmente, pelo tema que me foi sugerido Que tem esse título O Homo Econômicos e o Empresário de Si Subjetivações Postas, Impostas pelo Neoliberalismo Vocês conhecem o trabalho do professor Castor E, certamente, já puderam localizar No interior da filosofia contemporânea O filósofo de referência Para apresentarmos e discutirmos essas questões Que é justamente Michel Foucault Então, eu vou iniciar a leitura do texto que eu escrevi Que, como todo texto, tem, certamente, muitas lacunas E, principalmente, um final abrupto Quando você já está um pouco cansado Bom, eu vou começar essa minha fala Com uma frase absolutamente poeril Absolutamente comum e absolutamente rotineira Que vai servir de epígrafe Uma espécie de epígrafe para a minha fala Passe-me o sal e eu te dou a pimenta Entretanto, essa frase Nada natural, como veremos Se encontra em meio à aula de 21 de março de 1979 Do curso Nascimento da Biopolítica Que Foucault proferiu entre 10 de janeiro E 4 de abril daquele ano No Colégio de France Vejamos o que Foucault escreve imediatamente Após essa frase Ele diz Esse tipo de negociação Se encontra resolvido, de qualquer modo Por um contrato a longo prazo Que é o contrato mesmo do casamento E que permite fazer aquilo Que os neoliberais chamam Enfim, creio De qualquer maneira Que não são apenas eles Que o chamam assim Uma economia no nível dos custos de transação Se fosse necessário Tornar cada um desses gestos Uma transação Não haveria um custo em tempo Logo, um custo econômico Que fosse absolutamente insuperável Pelos indivíduos O contrato de casamento o resolve Fim da citação Porque, numa análise do neoliberalismo americano Pois é dele que se trata Nessa aula de Foucault A referência ao casamento Como um contrato Aparentemente poeril Natural É tão fundamental Afinal de contas O neoliberalismo Não é uma doutrina Puramente econômica E como tal Inteiramente separado De qualquer vínculo Ao que poderíamos chamar de privado Se por um lado Segundo O entendimento mais comum Se o liberalismo Seria a redução do Estado Ao seu mínimo Então, como compreender Nesse diapasão O lugar tão estratégico Do contrato de casamento Ou a privatização Como um princípio básico Da doutrina econômica neoliberal Não invadiria igualmente O domínio da intimidade Daquilo que nós chamamos De vida privada A resposta de Foucault Que se encontra Ao final Desse mesmo parágrafo Pode servir de mote Para a apresentação Em suas linhas mais gerais Do tema De minha exposição Diz Foucault Em suma Dizemos que ali Nessas análises econômicas Dos neoliberais Há uma tentativa De decifração Em termos econômicos De comportamentos sociais Tradicionalmente Não econômicos Fim da citação Em outras palavras Estamos diante De um dos aspectos Mais singulares Da análise de Foucault Acerca do neoliberalismo Qual seja A de que ele implica Também Por meio justamente Da transformação Do que até então Se considerava Não econômico Em econômico Na constituição Na produção De uma certa Subjetividade Os estudiosos de Foucault Mais especialmente Desse curso O Nascimento da Biopolítica Não deixaram De assinalar O que caracteriza Do ponto de vista Metodológico A especificidade Do seu empreendimento Tomemos Por exemplo A explicitação De Pierre Dardot Eu me refiro A um artigo De Pierre Dardot O capitalismo À luz Do neoliberalismo Publicado Numa revista Chamada Raison Politique Novembro De 2013 Segundo Dardot Não podemos De forma alguma Deixar de levar Em consideração Que a posição De Foucault É contrária Às análises Mais frequentes Às quais Como que Deduzem O neoliberalismo De uma concepção De capitalismo Eu cito Dardot Estabelecida E enunciada Independentemente Dele E que lhe é Anterior Para Dardot Ao contrário Foucault Nos quer Constranger A mudar Nosso ângulo De visão Ele quer Inverter O nosso Procedimento Usual Que partiria Sempre Da concepção De que existe Uma espécie De capitalismo Em geral Para analisar O neoliberalismo Como um fenômeno Singular De tal modo Que pudéssemos Adquirir Uma outra Concepção Renovada Do capitalismo Enquanto sistema Então os leitores De Foucault Podem reconhecer Nesse procedimento Metodológico De Foucault Um procedimento Comum Ao seu trabalho Trata-se De fato De partir Da acepção Mais comum Da acepção Mais aceita Para revirar Essa Essa concepção Para tentar Ver Aquilo que é Comum E mesmo Considerado Como natural De uma outra Perspectiva De um outro Ângulo de visão É o próprio Foucault Evidentemente Que oferece A Dardot Munição Para esse Argumento Pois Justamente A aula De 7 de março De 1979 É inteiramente Dedicada A análise Dessas Precauções Metodológicas Nessa aula Foucault Se insurge Contra O que ele chama De Elisão Da Atualidade Ou seja Contra Essa maneira De proceder Cujo ponto De partida É sempre O fantasma Do estado Paranoico E devorador Dessas Foucault Que dispensaria A análise Da Atualidade Muitas Vezes Quase Sempre Considerado Uma espécie De Nietzscheano De carteirinha E dependendo Da perspectiva Isso é muito ruim Ser um Nietzscheano Sempre se pensa Então Que Foucault É sempre Uma espécie De continuador Das análises De Nietzsche O que ele tem Diante de Nietzsche Um respeito Tal Que ele é Incapaz De se contrapor A Nietzsche Isso não é verdade Esse é um ponto Absolutamente Importante Da separação Entre Foucault E Nietzsche Ou seja Foucault Em outros textos Sempre faz Uma crítica Dessa imagem Do estado Como mais frio Dos monstros Que é uma imagem Contundente No Zaratustra Então Foucault Que é justamente Aqui Colocar como ponto De partida Um outro ângulo Que nos afaste Dessa espécie De fantasma Do estado Paranoico E devorador Assim sendo É a atualidade Que comanda A perspectiva Assumida por Foucault E não Um conceito Amplo E geral De capitalismo Forjado Por exemplo Em uma época Anterior Aquela Que ele está Analisando Ou ainda Aquela Na qual Nós ainda Vivemos É somente Nessa perspectiva Que podemos Entender A escolha Estratégica E portanto Nada aleatória Que Foucault faz Ao estudar O ordo Liberalismo Alemão E o neoliberalismo Americano Olhando para a França E para as reformas Pretendidas Pelo governo Giscard Destem Foucault Num gesto Genealógico Bem típico Do seu pensamento Nos anos 1970 Quer mostrar Que A expressão É de Foucault A fobia Do Estado Naquele momento É inteiramente Devedora Das políticas Neoliberais Claramente Formuladas Nos anos 1930 1950 O que nos parece De certa forma Óbvio Hoje Quase 50 anos 40 anos Depois do curso De Foucault Não era Entretanto Naquela época Quando se insistia Por exemplo Em remeter Essa crítica De um Estado Novamente Eu cito Foucault Polimorfo Onipresente Todo poderoso Pura e simplesmente Ao chamado Liberalismo clássico Essa atenção À atualidade Os leitores de Foucault Já reconhecerão aqui As premissas Do célebre oxímaro Enunciado por Foucault Nos textos Sobre Kant E o significado Da Alfie Klerung Escritos Alguns anos Depois De que a tarefa Da filosofia É uma ontologia Do presente Um oxímaro Ontologia E presente Em princípio Incompatíveis Se pensarmos Na definição Tradicional De ontologia Então Essa atenção À atualidade Se inscreve Desde a primeira aula Do curso Em 10 de janeiro De 1979 Na crítica Aos universais No caso As concepções De Estado Povo Soberania Soberano Sociedade civil Esses universais Diz Foucault Que dirigiam As análises Sociológicas Históricas E filosóficas Da política E que procuravam Dar conta Da prática Governamental Ao invés disso Diz Foucault Eu cito Eu gostaria De fazer Precisamente O inverso Isto é Partir dessa Prática Tal qual Ela se dá Mas tal qual Ela ao mesmo Tempo Ao mesmo tempo Reflete Sobre si mesma E se racionaliza Para ver A partir disso Como podem Efetivamente Se constituir Um certo Número de coisas Sobre o estatuto Das quais É necessário Certamente Se interrogar Seja o Estado E a sociedade O soberano E os sujeitos Etc Dito de outro modo Em lugar De partir Dos universais Para deduzir Deles Fenômenos Concretos Ou mais Que partidos Universais Ou mais Que partidos Universais Como grade De inteligibilidade Obrigatória Para um certo Número de práticas Concretas Gostaria de partir Dessas práticas Concretas E de algum modo Fazer os universais Passarem Pela grade Dessas práticas Não teremos tempo Para fazer uma análise Exaustiva Dessa posição Metodológica De Foucault Do seu nominalismo Singular Sobre o qual Aliás Já existe A análise Canônica De Paul Veyne O que é importante Agora Nos limites Dessa exposição É tornar É tornar Evidente A perspectiva O ângulo De análise De Foucault Sua recusa Do tipo Mais conhecido De análise Que procurava Ver O neoliberalismo A luz De conceitos Forjados Antes De suas práticas Concretas Entrarem Em ação Então Isso é Um ponto De partida Extremamente Importante Quer dizer A crítica Fundamental Que Foucault Faz As análises Do neoliberalismo Existentes Em geral Até a sua época É que essas análises Eram alimentadas Por universais Ou seja Por conceitos Forjados Numa outra época Num outro momento Da história Do capitalismo Anteriores As práticas Neoliberais Efetivamente Consolidadas E não Partir Dos universais Resumindo A posição De Foucault Poderíamos dizer Que Primeiro O neoliberalismo Contemporâneo Não pode ser Compreendido A partir Da matriz Histórica Do liberalismo Clássico Isto é Como sendo De natureza Puramente Econômica Como recusa De toda Intervenção Estatal E como eleição Do mercado Como regulador Como substituto Natural Do Estado Então essa Primeira A primeira Objeção De Foucault Não se pode Compreender O neoliberalismo Contemporâneo Recorrendo A matriz Histórica Do liberalismo Clássico Segundo ponto O neoliberalismo Contemporâneo Também não pode ser Compreendido A partir Da concepção De uma Sociedade De mercadorias Tal como O próprio Marx Havia analisado Ao longo Do livro I Do Capital Um outro ponto Importante Aqui No curso Nascimento Da Biopolítica É a Confrontação De Foucault Com Marx E com O marxismo Quando eu digo Confrontação Eu estou Dizendo Ao mesmo Tempo Uma aproximação E uma distância A partir De um De uma análise Crítica Evidentemente Que As análises Que Foucault Faz As análises Críticas Que ele pode Fazer aqui Tanto A A Marx Como A um Certo Marxismo Não são Nem a primeira Nem a última palavra De Foucault Sobre esse tema Marx E o Marxismo Isso é importante Assinalar Terceiro ponto Mais ainda O neoliberalismo Contemporâneo Não pode ser Compreendido Não pode ser compreendido Como querem alguns Como uma extensão Do poder Do Estado Tanto mais insidiosa Quanto a negamos E a dissimulamos Na crítica Do poder Do Estado Sobre a sociedade Nessa perspectiva Nessa perspectiva Esse terceiro ponto Ele É um ponto Importante Nessa perspectiva Enquanto Poderia dizer Que as duas primeiras Críticas Incidem Sobre a dimensão Econômica E sociológica Do problema Do neoliberalismo A última Traz à tona A sua dimensão Política Contra a ideia Do poder Do mercado E da retirada Do Estado Quer dizer Contra a ideia De que essas duas Concepções Ou que Essas duas características Caracterizariam Plenamente O neoliberalismo Foucault dirá Que a originalidade Do liberalismo É justamente A de Dissociar O princípio Econômico Do mercado Da política Do laissez-faire Ou seja O Estado Continua Mesmo No neoliberalismo Agindo Fortemente Por meio De uma intervenção Governamental Vigilante E Permanente Mas A favor Do mercado Algo Como uma espécie Diz Pierre Dardot De um Intervencionismo De mercado A partir Certamente Do momento Em que a lógica Do mercado Não é mais A lógica Da troca Como era Para Adam Smith Por exemplo E sim A lógica Da concorrência Então Começam aqui A se adensar As diferenças Da análise De Foucault Em relação A essas Outras análises E ao mesmo tempo A discussão De Foucault Vai ganhando Em complexidade Então Essa primeira Essa primeira Observação Dele Essa sua primeira Grande tese Ela é uma tese Muito forte Quer dizer Pensar Que no neoliberalismo O Estado Reduzido ao seu mínimo Se retrai Inteiramente Da cena Pro Foucault Isso É uma análise Justamente Que toma Por critérios Conceitos Que são anteriores Às práticas Neoliberais A questão É que Como vai se dar A intervenção Do Estado Como é que O Estado Se comporta No interior Dessas práticas Ele continua Zelando Para garantir A permanência Do mercado E isso tem Uma consequência Muito importante Como a gente vai ver Mais adiante Bom Então Foucault vai Então aqui Tentar mostrar A diferença Entre o liberalismo Clássico E o neoliberalismo Por enquanto Ele está falando Também do neoliberalismo De uma maneira geral Mas quem conhece O curso Nascimento da Biopolítica Sabe Que se trata Basicamente Da análise De três concepções De neoliberalismo Da concepção Alemã Que tem um espaço Muito grande No livro O famoso Ordo Neoliberalismo Alemão Depois A continuidade Na singularidade Da França Do modelo alemão Na França E Num terceiro momento Num momento Que Me parece Que é o momento Mais importante Do curso A análise Do neoliberalismo Americano Bom Então O que caracterizava O liberalismo Clássico Uma outra coisa Eu também tenho aqui Em mente Tenho aqui em vista Como subtexto Todas as análises Críticas Que foram feitas Desse curso Digo todas Claro A gente não conhece Todas Mas as análises Mais importantes Análises críticas Que foram feitas Desse curso Uma delas É É É assim Para quem estuda Foucault Isso não é Isso jamais é Uma crítica Mas é apenas Para mencionar Uma delas E depois dizer Por que isso Jamais é Uma crítica Uma delas É dizer então Que Foucault Leva os economistas A sério Isso por um lado É bom Mas por outro lado É ruim Porque ele analisa Todo o liberalismo Clássico Sem nenhuma palavra Sobre os filósofos Então Seria uma espécie Assim de De déficit Da análise De Foucault Bom Quem estuda Foucault Quem lê Foucault Enfim Sabe que Uma das características Do seu trabalho Do seu pensamento É justamente Contrariar Certos cânones Que direcionam A nossa maneira De pensar Por outro lado Também o Foucault Tem uma Uma relação Sempre muito tensa Sempre muito problemática Com a história Da filosofia E com os filósofos Essa relação Ela tende a ganhar Uma distensão Justamente Nos últimos cursos Que aqueles Que conhecem Esses últimos cursos Sabem Que é uma esplendorosa aula De história da filosofia Antiga De história da filosofia Greco-romana De história da filosofia Do helenismo Etc Etc E assim como Essa análise Dos primeiros anos Do cristianismo Mas aqui em 78 E 79 Foucault Está brigando Com a figura Do filósofo Enfim Então ele está dizendo É como se ele dissesse Olha A gente aprende mais Sobre o que é O liberalismo clássico Lendo os economistas Ricardo Adam Smith Etc Etc Que ele já tinha lido Bastante Tal como mostra O capítulo Sobre a análise Das riquezas Das palavras E as coisas Bom Então qual é Qual é a diferença De partida Entre o liberalismo clássico E o neoliberalismo É É uma diferença Importantíssima É que enquanto a troca No liberalismo clássico Implicava Numa equivalência A concorrência No neoliberalismo Implica Na desigualdade Diz Foucault Na aula De 7 de fevereiro De 1979 Já no interior Da análise Do ordo Liberalismo Alemão Essa palavra Para caracterizar O liberalismo Alemão Vem do fato De que Os Os Neoliberais Alemães Fundaram Uma revista Que se chamava Ordo Do latim Ordem Era o anuário E arbur E anuário O anuário Para a ordenação Da economia E da sociedade O próprio título Desse Desse anuário Já mostra As intenções Do neoliberalismo Alemão Não apenas A economia Não apenas A Wirtschaft Mas também A sociedade A Gesellschaft Esse anuário Foi fundado Em 1948 Por dois Grandes Representantes Do Ordo Liberalismo Alemão O economista Walter Eucken E o cientista Político Franz Bom Vários números Dessa revista Podem ser Acessados Online Ela existe Até hoje Bom Então Foucault Diz o seguinte Eis aí No que Os Ordo Liberais Rompem Com a tradição Do liberalismo Nos séculos XVII E XVIII Eles dizem O princípio Da concorrência Como forma Organizadora Do mercado Não se pode E não se deve Do princípio Da concorrência Desculpe Como forma Organizadora Do mercado Não se pode E não se deve Deduzir O laissez-faire Cada um faz O que quer Por quê? Por que Dizem eles Quando Da economia De mercado Vocês Extraem O princípio Do laissez-faire É que No fundo Vocês Ainda estão Presos No interior Do que se Poderia chamar Uma ingenuidade Naturalista Isto é Que vocês Consideram Que o mercado Seja ele Definido Pela troca Seja pela Concorrência É de algum Modo Um dado Da natureza Alguma coisa Que se produz Espontaneamente E que o Estado Deveria respeitá-lo Na medida em que Se trata De um dado Da natureza Novamente Uma pequena Observação Uma 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 sugestão E um desafio Para os alunos Da filosofia Interessados em Foucault É porque justamente Nessa passagem O Foucault mostra Que a crítica Dos neoliberais A essa A essa espécie De ingenuidade Naturalista De ingenuidade Naturalista É uma crítica Que tem uma fonte Muito grande Que é Filosófica Que é a crítica Da ingenuidade Naturalista Em Rússia Bom Como eu fui aluno Do professor Benedito Nunes O que significa Que o meu jardim Da infância Da filosofia Foi a fenomenologia Eu já não tenho mais Eu já deixei Muito para trás Essa época Mas fica aqui O desafio Essa referência A Rússia Não é da imaginação De Foucault Ela se encontra No texto Nos textos Dos neoliberais Publicados na revista Enquanto Um dado Da natureza O mercado Seria Nada mais Nada menos Do que uma troca Harmoniosa De mercadorias Essa É a ingenuidade Naturalista Para os Ordoliberais Ao contrário Se o princípio Da concorrência Substitui o da troca Então é necessário Repensar A questão Da intervenção Governamental Enquanto a troca É considerada Um dado natural A concorrência Seria mais Um princípio Formal Ou melhor Ainda Diz Foucault Uma espécie De essência Que implica Em deslocar A função Do Estado Para uma espécie De governamentalidade Ativa E aí o Foucault Começa Foucault Nesse ponto Começa a usar O seu próprio Vocabulário O vocabulário Da governamentalidade O vocabulário Do governamento Que provoca Mudanças significativas Na ideia de governo Governo É uma espécie De ideia A ideia De governo Que vai Historicamente As práticas Históricas É que vão dizer O que é que de fato Essa ideia Representa Isso são Os procedimentos Do governamento Os procedimentos Da governamentalidade Essa governamentalidade Ativa Significa dizer Para Foucault Que ao contrário Do liberalismo clássico Que pressupunha Uma independência Do direito O neoliberalismo Precisa De justificar-se E legitimar-se Por meio De um aparato Jurídico Ou legal Em outras palavras A concorrência Deve e precisa Ser regulada Pelo Estado Por meio Do aparato Jurídico É por isso Que na Governamentalidade Neoliberal O Estado Não está De forma Nenhuma Inteiramente Fora Ou então Reduzido Ao seu mínimo Puro e simplesmente Muito pelo contrário Para garantir A governamentalidade Neoliberal O Estado Vai intervir E vai Por meio Do seu aparato Jurídico O exemplo Disso É todo o processo De privatização De uma empresa Pública Por exemplo Com isso Foucault se volta Novamente Contra Marx E o marxismo A ordem jurídica Não pertence A superestrutura Seja como reflexo Seja como expressão Seja nas teorias Do reflexo Aquelas teorias Que tem base Em angles Tudo que está Na superestrutura É reflexo Da infraestrutura Ou então Nas teorias Mais sutis E que se consideravam Muito dialéticas Muito mais dialéticas E muito mais de acordo Com o espírito De Marx Que pensava A relação Entre infraestrutura E superestrutura Como expressão Isso é o caso Por exemplo Da teoria crítica Da primeira escola De Frankfurt Então Foucault diz Olha O direito A ordem jurídica Não pertence A superestrutura Seja como reflexo Seja como expressão Ao contrário Ela pertence Conjuntamente Às relações De produção Desse modo O ordo Liberalismo Acaba Acaba por criar A possibilidade De uma Governamentalidade Neoliberal Cujas consequências Foucault Pretendeu estudar Em especial Por meio Dos exemplos Da França E dos Estados Unidos Bom Ele vai então A partir desse momento Apontar As características Do neoliberalismo Na França Como uma espécie De consequência Da posição alemã Embora A análise Que ele faça Da França Que ele faz Da França Em comparação Com o neoliberalismo Alemão E o americano É uma análise Mais reduzida Mas essa é uma análise Extremamente importante Porque O nascimento Da biopolítica É o único curso De Foucault Em que ele estuda O século XX Mais ainda O nascimento Da biopolítica É o único curso De Michel Foucault Em que ele estuda A sua realidade Mais imediata Ele é um curso De 79 E as reformas Neoliberais Do governo De Giscard Destem Começam Quando Giscard Destem Assume O governo Na França Que é 73 Eu acho Então é nesse sentido Um curso Absolutamente Surpreendente Bom Então Eu diria Na verdade Talvez porque eu pense Que o modelo americano É o modelo Que está mais próximo Da nossa imitação De neoliberalismo No Brasil Talvez por isso Eu diga que Na verdade O interesse maior De Foucault Vai recair Nos efeitos E inovações Que acontecerão No modelo americano Daí que A sua análise Da França Em comparação Com os outros Dos modelos É bastante rápida Entretanto Ele aponta Pelo menos Três características Da adaptação Francesa Do modelo alemão Cuja implantação Foi feita Diz ele De modo Lento Insidioso Rangente Primeiro ponto Trata-se De uma Governamentalidade Ele diz Fortemente Dirigida Dirigista Fortemente Administrativa Com todos Os problemas Que isso implica Segundo O modelo alemão Diz ele Não foi introduzido De imediato Na França Foi necessário Esperar A crise Dos anos 70 Uma crise Muito mais aguda Diz Foucault Do que A do imediato Pós-guerra Terceiro ponto Os que difundem E operam Com esse modelo Alemão São os mesmos Gestores do Estado Os que dirigem O Estado Nesse momento De crise E aqui Nesse terceiro A característica Talvez essa seja A nossa Grande característica Talvez seja Uma característica Também que chega Até nós Do neoliberalismo São os gestores Do Estado São os que dirigem O Estado É que então Vão difundir O neoliberalismo E não como Deveria se esperar A iniciativa privada Pura e simplesmente Ora O caminho Dos Estados Unidos Foi completamente Diferente E essa diferença Interessa Sobremaneira Foucault A começar pelo fato De que devemos Nos perguntar Se o neoliberalismo Americano Deve algo Ao alemão Uma vez Que a tradição Liberal E a renovação Da política Americana E a renovação De sua política Da tradição Liberal São uma constante Na história Americana Da qual Por exemplo O New Door Do governo Roosevelt É um exemplo Expressivo Que dizia A economia A política Econômica Do governo Americano Na década De 30 Depois Da crise De 1929 Assim Essa permanente Renovação Da tradição Liberal Seria algo Inteiramente Endógeno Aos Estados Unidos De tal modo Que seria Muito equivocado Fazer Do neoliberalismo Alemão Americano Uma simples Herança Do alemão Ou uma mera Consequência dele Embora Não possamos Negar As relações Históricas Que existem Entre eles Uma vez Que por exemplo Um dos grandes Nomes Do liberalismo Do ordo Liberalismo Friedrich Hayek Que era um filósofo E economista Austríaco Que também Emigrou Vivendo algum tempo Nos Estados Unidos Então O Hayek Viveu algum tempo Nos Estados Unidos De algum modo Ele está presente De alguma maneira Na famosa escola De Chicago Americana Além disso A difusão Do modelo Alemão Nos Estados Unidos Se deu Não apenas Em momentos De crise econômica Como é o caso Da França Não se deu apenas Em momentos De crise econômica Mas também Em momentos De crise política No momento Da credibilidade Política Do governo E que passa Segundo Foucault Por Lyndon Johnson Por Richard Nixon E por Jimmy Carter Então isso também É importante Quer dizer Se a gente Fizer um esforço Para pensar Para pensar O Brasil Quer dizer O neoliberalismo Entre nós Ele se vincula Ou ele surge Ou ele está ligado Inteiramente Totalmente A crise econômica Ou também A uma crise Que é de ordem Política Por fim Que nos Estados Unidos A governamentalidade Neoliberal Ao contrário Do que ocorreu Na França Se apresenta E essa tese É uma das teses Polêmicas De Foucault Como uma espécie De grande alternativa Econômico-política Eu cito Foucault Na aula De 7 de março De 79 Que toma A forma Em todo caso Em um certo momento De um movimento De oposição Política Senão de massa Mas ao menos Muito largamente Difundido No interior Da sociedade americana Então Num momento De credibilidade De crise política Nos Estados Unidos De credibilidade Política Do governo De crise Da credibilidade Política Do governo A governamentalidade Neoliberal Aparece como Uma grande alternativa Econômico-política Ele vai dizer Mais adiante A direita E a esquerda Vamos ver isso Um pouco mais adiante Essa é uma É um tipo De afirmação Que vai Fundamentar Uma certa Ideia De que Foucault Enfim Num certo momento Considera O neoliberalismo Um espaço De resistência Política Etc Eu vou Rapidamente Falar um pouco Sobre isso Entretanto Como eu falei Acima É o neoliberalismo Americano Nas suas diferenças Em relação Ao europeu Que passa A interessar Expressamente Foucault A partir da aula De 14 de março De 79 Em primeiro lugar Porque o neoliberalismo Americano Ao contrário Do francês Por exemplo Que agiu No caso Francês Que agiu No século XVIII Como uma espécie De mediador Em relação A razão De Estado Pré-existente Nos Estados Unidos Ao contrário As reivindicações Liberais Mesmo sendo Reivindicações Essencialmente Econômicas Estão na base Do movimento De independência Americano Isso Para o Foucault Faz uma diferença Enorme E que se a gente Não prestar atenção Para essa diferença A gente acaba Então caindo Naquilo que ele está Querendo criticar Nas análises Clichês Do liberalismo Quer dizer Na França O liberalismo No século XVIII Era uma espécie De mediador Entre a razão De Estado E os abusos Da soberania Nos Estados Unidos Ao contrário A revolução Americana A independência Americana Ela é Já Já Uma revolução Nesse sentido Liberal Aqui Nos Estados Unidos O Estado Não é limitado Pelo liberalismo Como na França Mas ao contrário O liberalismo Aliado da guerra De independência É que constitui o Estado É como se os Estados Unidos Enquanto nação moderna Já tivesse nascido liberal Segundo ponto importante Talvez devido a esse Entrelaçamento Entre liberalismo E independência O liberalismo Sempre representou Nos Estados Unidos Um papel decisivo Nos debates Econômicos E políticos Ou seja Se na Europa O debate político Ou era a nação Ou era a independência Ou ainda o Estado De direito Nos Estados Unidos Sempre foi O liberalismo Por fim O aparecimento De um perigo Não liberal Nos Estados Unidos A partir da metade Do século XX Seja por meio De medidas socializantes Seja pelo recrudescimento Do aparelho militar Do Estado Fez com que A tradição liberal Fosse retomada Pela direita E pela esquerda Pela direita Para afastar Qualquer Paretesco Com práticas Socialistas Comunistas Nada que pudesse Lembrar O tipo De Perspectiva econômica Do Estado Soviético Por exemplo Na esquerda Pela necessidade De interromper O avanço E o crescimento De um Estado Imperialista Então isso é uma coisa Espantosa Em princípio Que o neoliberalismo Que o liberalismo Tenha sido chamado Para essa dupla função Parecia muito simples E até muito 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 De acordo Com aquilo que nós pensamos Que a direita Tome O liberalismo Para criticar As práticas Socializantes Comunistas Etc Etc Bom Brasil Meu Brasil Brasileiro Mas que a esquerda Nos Estados Unidos Quisesse interromper O avanço Do crescimento Do Estado Imperialista Retomando Princípios Do liberalismo Desse modo Conclui Foucault Seu argumento O liberalismo Americano Não é simplesmente Uma escolha Econômica E política Formada E formulada Por governantes Ou pelo meio Governamental Mas o liberalismo Americano É Eu cito Foucault Antes de tudo Uma maneira De ser E de pensar Ora Essa maneira De ser E de pensar Só é possível A partir de um Deslocamento Bastante profundo Efetuado Na concepção De trabalho Novamente Aqui o intertexto É enorme Quer dizer Tem uma concepção De trabalho Deslocada No aparecimento Do capitalismo E que fomenta A famosa tese De Max Weber A ética protestante E o espírito Do capitalismo Então nós devemos A mudança Da ética protestante Em especial A mudança Da concepção De trabalho Pela ética protestante O aparecimento Da ética O aparecimento Do capitalismo Essa é a tese Do Max Weber O Foucault Acompanha Essa tese Até um certo ponto Mas num outro ponto Ele se distancia Inteiramente Do Weber Aqui nós estamos Então diante De um outro Deslocamento Da noção De trabalho Então o neoliberalismo Americano Provoca Um deslocamento Fundamental Na concepção De trabalho Tão fundamental Quanto esse deslocamento No início No aparecimento Do capitalismo Então fica a questão Não é importante Que o Foucault Vai se referir Várias vezes Como é que fica A concepção De trabalho Surgida Nesse intermédio Entre Entre o aparecimento Do capitalismo E o neoliberalismo Por que o neoliberalismo Tem então Essa Assume então Esse papel De deslocamento Tão radical Aos olhos De Foucault Esse deslocamento A primeira questão Importante Se dá justamente Pela concepção De um capital humano E como última Consequência Dessa concepção E desse deslocamento A reativação Da ideia De um homo Econômicos A partir daqui Eu me dirijo Para o final Já para as considerações Finais Para vocês Terem a boa A boa sensação De que eu estou terminando Esses dois aspectos Capital humano E o homo Econômicos São fundamentais Para Foucault Uma vez Que com eles Seria possível Afirmar Que o neoliberalismo Americano Deixa de ser apenas Uma alternativa política No interior Dos Estados Unidos Para se tornar Diz ele Uma espécie De reivindicação Global Multiforme Ambígua Com ancoragem A direita E a esquerda É igualmente Uma espécie De lugar utópico Sempre reativado É também Um método De pensamento Uma grade De análise Econômica E sociológica Isso está Na Sempre estou citando Foucault Pela edição Da Galimar Sempre me responsabilizando Pelas traduções Que vocês estão ouvindo Ele está na página 224 Essa passagem É uma passagem Superimportante Porque O Gui Frouard Lagasse de Rie Que vai ser Esse Esse crítico De Foucault Que vai então Dizer que o Foucault Tem uma Uma simpatia Pelo neoliberalismo Então Essa é uma Das passagens Que ele trabalha No livro Que foi publicado Já no Brasil O livro dele Mas assim É um livro De 2011 Mas num artigo De 2013 Ele já Ele já Modifica um pouco A sua posição Ele foi severamente Criticado Por esse livro Bom Na posição De Foucault Como ele próprio Explicita Encontram-se Ecos Das posições De Friedrich Hayek Segundo o qual É preciso existir Um liberalismo Diz o Hayek Que seja Um pensamento Vivo É preciso Que o liberalismo Se projete Um horizonte Utópico Quer dizer Na verdade O Foucault Está Tirando essa ideia Do horizonte Utópico De um texto Do Friedrich Hayek Segundo o qual É preciso existir Um liberalismo Que seja Um pensamento Vivo É preciso Que o liberalismo Se projete Um horizonte Utópico Uma vez Que é justamente Dessa atividade Utópica Que o socialismo Tira A sua força Isso é Um trecho Do Hayek Desse modo Para fazer Frente Às utopias Socialistas O liberalismo Deveria criar Sua utopia E não ser Apenas Uma alternativa Técnica Para o governamento De tal modo Que ele pudesse Se constituir Também A maneira Do socialismo Agora Foucault Um estilo Geral de pensamento De análise E de imaginação Ora É nesse Diapasão Que vão surgir As teorias Do capital humano E a concepção De homoeconômicos A teoria Do capital humano Vai surgir Para cobrir Uma lacuna Existente No liberalismo Clássico Que desde Adam Smith Se fundou Na tríade Terra Capital E trabalho Ora Dizem os neoliberais Americanos O liberalismo Clássico Não deu atenção Suficiente À categoria Trabalho Mesmo Que a reflexão De Adam Smith Comece justamente Pela questão Do trabalho Foucault Mostra então Como na economia Clássica Ou mesmo Em Keynes A questão Do trabalho Sempre esteve ligada À do tempo E portanto À do número De trabalhadores Para produzir Tal ou tal Número De produtos Ou seja Do trabalho Como fator Produto Como um fator De produção Mas de certo modo Passivo À mercê Da elevação Das taxas De investimento Os neoliberais Ao contrário Querem reintroduzir O trabalho No campo Das análises Econômicas Novamente O Foucault Se refere Ao Deodor Schultz Que publica Em 71 Num livro Investimento No capital humano E aí Ele vai Segue-se aí Uma discussão Acerca das diferenças Entre a concepção De trabalho Em Marx E a concepção Dos neoliberais O que significa Reintroduzir o trabalho No campo Das discussões Econômicas Não significa Mais Ou pelo menos Não significa Apenas Se perguntar O quanto De trabalho Se compra Ou o que será Que se produziu Tecnicamente Ou ainda Qual valor O trabalho Agrega É preciso Se colocar Então A pergunta Acerca de como Aquele que trabalha Utiliza os recursos Do qual dispõe Em outras palavras Trata-se De se colocar No ponto de vista Daquele que trabalha O trabalho Deve ser então Estudado Eu cito Foucault Como conduta econômica Como conduta econômica Praticada Como execução Racionalizada Calculada Por aquele mesmo Que trabalha Em outras palavras Trata-se de levar A sério Que do ponto de vista Do trabalhador Eu cito Foucault O salário Não é o preço De venda De sua força De trabalho Mas é um lucro Vejam só Que inversão Se o socialismo Tirava Sua força Utópica Da desalienação Do trabalhador Em relação Ao caráter Explorador Do seu trabalho O neoliberalismo Inverte Ou perverte Essa ideia Como vocês queiram Ao reforçar Que o que era Ao reforçar O que era Alienação Na tradição marxista Tornando o trabalho Explorado Em lucro Tornando o trabalho Não como o oposto Do capital Mas tornando Ele mesmo Um capital Não importa Que eu não tenha Os meios de produção Uma vez que eu tenho Um capital Que me é próprio O meu trabalho Assim O capital humano É indispensável Daquele Que o detém Se inverte Portanto A fórmula Do trabalhador Máquina Aquele que está lá Lembre do Fordismo Do trabalhador Máquina Este Não é mais Aquele Que se aparenta A uma máquina Que o desumaniza E o despoja Do que lhe é Propriamente humano Mas ao contrário É o que o humaniza Máquina Passa a ter então Um sentido positivo Uma vez que o trabalhador Máquina Vai produzir Um fluxo de lucro No qual ele mesmo Se inclui Trata Se insiste Foucault De fluxos Pois a máquina Trabalhador Segue um ciclo De vida De começo Amadurecimento E envelhecimento Estamos bem distantes Da noção Crítica Tão cara A nós A minha geração De estudantes Pelo menos Aqueles Que chegaram A universidade brasileira No fluxo Do maio De 68 Ou seja De uma concepção De trabalho Como força De trabalho Que deveria se vender Ao preço Do mercado Ao preço Do mercado A um capital E que seria investido Em uma empresa Quer dizer A minha geração Ou grande parte Dela Formada É Sem Muitas vezes Sem ler Uma linha de Marx Formada Na concepção Marxista Trata-se agora E sobretudo Quer dizer De compreender O trabalho Como um capital Competência Que sob diversas Formas Recebe um salário Que sob condições Diversas Recebe um salário Que também é um lucro De tal modo Nas hoje Célebres Palavras De Foucault Que o trabalhador Se sinta Um empresário De si mesmo É assim Por exemplo Que ele pode E deve Cuidar De seu futuro Pois uma vez Envelhecente Ou já envelhecido Quando seu corpo Máquina Já não render Como antes Ele possa Usufruir Do investimento Que fez Na sua própria Competência Assim sendo Na base Do neoliberalismo No seu fundo Mais profundo O que encontramos Não são mesmo Nem corpos Nem indivíduos Mas empresas Com um adendo Importante Não se trata Apenas de fazer Das unidades Empresas O átomo Da economia Mas fazer Da própria sociedade Um conjunto Desses átomos Estão dadas Portanto As condições Objetivas Para o retorno Do homo Econômicos Trata-se Mais uma vez Entretanto De não pensar Esse retorno Como um retorno Do mesmo Isto é Como se o que Retornasse Fosse pura E simplesmente A concepção Clássica Do homo Econômicos Nessa concepção Clássica O homo Econômicos É definido Pela troca E pela parceria Que se forma No processo De troca É definido Pela problemática Das necessidades A qual Definirá Por sua vez O leque De utilidades Que levará Ao processo De troca O homo Econômicos Clássico É então Aquele que troca Necessidades Utilidades Com outros Parceiros No neoliberalismo Por sua vez Não se trata Mais de parceiros De troca Em vista Das necessidades Mas sim A célebre frase De um Empreendedor Um empreendedor De si mesmo Ou seja Aquele que considera E acredita Ser portador Do seu próprio Capital Retomando As análises De Gaudi Becker Que escreveu Em 73 Na revista Sueca De Economia Um artigo Intitulado Sobre uma nova Teoria Do comportamento Do consumidor Foucault Foucault vai afirmar Que o homem De consumo Atual É bem diferente Daquele Do processo De troca Nesse processo De troca Consumir É fazer uma troca Necessária Para adquirir Produtos No processo No processo De consumo Atual O homem De consumo Que somos Todos nós Com raras exceções Acreditamos Que ao consumir Produzimos algo Produzimos o que? Produzimos Nossa própria Satisfação Nessa perspectiva O consumo Passa a fazer parte Da atividade De empreendedores De nós mesmos Que nos caracteriza A partir da ideia De que um certo Capital Que dispomos Possibilita Que alcancemos Pelo consumo A satisfação Desejada A tarefa Que nos cabe No momento É portanto A de avaliar As condições Da crise econômica Que nos assola Hoje Nas condições Dessa crise Analisar A pertinência Ainda Das análises De Foucault Ou ainda Analisar As condições Singulares Se é que elas São tão Singulares Assim Da adaptação Dos neoliberalismos Em especial Do neoliberalismo Americano Entre nós Uma sociedade E uma cultura Ainda marcadas Por uma profunda Diferença De classes Os recentes Projetos Aprovados No Congresso Nacional Principalmente Aqueles Relativos A reforma Trabalhista Dão margem A que tipo De empreendedor De si mesmo Por outro lado Elas não Radicalizam A partir Dos modelos Dos modelos Neoliberais Que nós Imitamos A ideia Do empreendedor De si mesmo Precisamos Precisamos colecionar Por exemplo Participações Em atividades Acadêmicas Participação Em palestras Os estudantes Precisamos Compor O látis É de certa forma Nossa expressão De empreendedores De nós mesmos Passe-me o sal Que eu te dou A pimenta Castor Não significa Portanto Uma troca No sentido Do homo Econômicos Clássico Mas uma expressão Contundente No interior Do contrato De casamento Da inversão Que o neoliberalismo Faz Para além Do âmbito Da economia Tornando-se Nessa perspectiva Um modo De ser Um modo De pensar Um modo De viver Para terminar Mesmo Aqui sou eu Agora Falando Desse modo Podemos dizer Em primeiro lugar Que o homo Econômicos Do neoliberalismo Se define Nos antípodas Da concepção Do sujeito Na psicanálise Pois enquanto O homo Econômicos Do neoliberalismo É aquele Que pode Satisfazer Suas necessidades Desde que Se aprimore É aquele Que pode No sentido Claro De horizonte Utópico Desde que Aprimore Cada vez mais Sua capacidade De tornar-se Empreendedor De si mesmo O sujeito Psicanalítico Como o sujeito Do desejo E não Da necessidade Não é apenas É movido Por uma permanente Falta Como também Não pode contar Que a realização Dos seus desejos Lhe traga Necessariamente Entre aspas Satisfação Não é por acaso Talvez Que após O curso O nascimento Da biopolítica Insatisfeito Com A possível Ideia De que o sujeito Do desejo Da psicanálise Seja De fato Um antípoda Para o homem Do neoliberalismo Foucault Parta Para outro Empreendimento Qual seja O de que Talvez Por meio De uma genealogia Do homem Do desejo Encontremos Finalmente Uma alternativa Ao homoeconômicos Do capitalismo Por exemplo Numa nova Possibilidade De ética Que ele entrevê A partir Da análise Do mundo Antigo Do mundo Clássico Considerada Como Estética Da existência Em outras Palavras Para o próprio Parafoucault Nem a psicanálise Que já havia Provocado Segundo ele Uma irremediável Fratura Na concepção De sujeito Poderia Com a concepção De sujeito Do desejo Fazer frente Inteiramente Ao homoeconômico Muito obrigado É claro Que o final É uma provocação Para os que estudam Filosofia E psicanálise Professor Hernani Muito obrigado Realmente Pela palestra Pela exposição Agora Seria um momento De oportunidade Que todos nós temos Para provocar Até Professor Hernani Com algumas questões Esclarecimentos Dúvidas Enfim Este é um momento Rico Que nós temos Nos espaços acadêmicos Para tentar Esclarecer E amadurecer Nossas próprias Visões E convicções Eu me permito De forma Sintética Enquanto Penso Algumas questões Retomar Alguns pontos Que eu acho Que são Nebrálgicos Da sua exposição Como Primeiro questionamento De que O neoliberalismo Não é uma continuação Do liberalismo Então Esse é um ponto Que talvez No senso comum Aí tem algo Que seria interessante Explorar Como Em que De que maneira O ponto Que ele levantou De que O liberalismo Clássico Se baseava No laissez-faire Deixar fazer E agora O neoliberalismo Está propondo Um marco regulador Marco regulador Vigiar Então Essa também Eu acho Outra questão Que talvez Seria interessante Ver Enfim E talvez A questão central Que Colocou De forma Tão Extraordinária Essa Diferenciação Do conceito De trabalho Eu acho Que isso aí A gente tem Que prestar Muita atenção O conceito De trabalho Clássico Como força Que a gente Aluga Agora se tornou Capital humano Agora somos Capital humano Então Eu acho Que essas Questões Estão aí Eu gostaria Abrir agora Para comentários Questões E se a gente Conseguir Aprofundar Estas e outras Questões Que tiveram Auditório Sintam-se À vontade Por favor Quem tiver Questões Por favor Alessio Eu gostaria Que vocês Se identificassem Eu sou Alessio Sou Aluno Aqui da Filosofia Da Unicinos Eu Confesso Que é um Assunto Assim Que me Chamou A atenção Que foi A sua Colocação Final Mas Eu Tenho Curiosidade Em Saber De uma Forma Mais Assim De linguagem De dia De semana Diria Essa Essa questão Que tu coloca Do homem Econômicos Com o sujeito Da psicanálise Em Freud Isso é uma coisa Que me deu Uma pulga Atrás da orelha Que me interessa Eu não sei se tu consegue Explicar um pouco Melhor Isso E a outra É Essa coisa Que se observa Assim Por exemplo Daquela ideia Que nós tínhamos Do Estado Nacional Os países Que apostavam No Estado Nacional Para reforçar Seu projeto E depois Vem a globalização De uma forma Avassaladora E agora A gente observa Assim No mundo todo Os países Parece Botando um pé No freio De certa forma Nesse processo De globalização Econômica Tentando novamente Quase que voltar Um protecionismo Das suas economias Estatais Ou nacionais Nesse sentido Nacionais Não necessariamente Estatais E eu queria saber Eu penso Que isso tem relação Com aquilo Que você estava colocando Com a ideia Do liberalismo clássico Ou neoliberalismo Não sei se tem Uma relação Eu penso Que tem alguma relação Mas não saberia Te explicar Exatamente Essa intuição Que eu tenho Obrigado Vamos fazer um bloco De três Professor Eu sou o Manuel Sou da filosofia Também aqui Da Unicinos Agradeço Agradeço Principalmente Principalmente Ele tem um fundo E é isso E é isso que eu quero Do neoliberalismo Eu queria que o senhor Esclarecesse melhor Para nós Tu deste duas definições básicas A primeira A primeira com relação Desses dois cenários Desses dois cenários Que o senhor Delimitou Quer dizer Em termos de intervenção De gerenciamento Ou mesmo De possíveis limitações Do papel Da ação Do Estado Nesses dois cenários De troca livre E de competição Ok Agradeço Agradeço As perguntas Ótimas Bom Alessio Veja Na verdade Essa minha última Observação É porque Tem uma Uma diferença Muito importante Do ponto de vista Psicanalítico Quando a gente fala Sujeito do desejo Porque O desejo Se distingue Da necessidade Justamente Bom Tal como a pulsão Se distingue Nesse sentido Do instinto Eu sou daqueles Que fazem A separação Entre pulsão E instinto Então Num primeiro momento Nós poderíamos imaginar Que a concepção Psicanalítica De sujeito do desejo Fosse Aquela Que poderia Nos oferecer Elementos De resistência Para se contrapor A essa concepção Essa Digamos Utopia Neoliberal Esse horizonte Utópico Neoliberal De que o sujeito De que o homem Se Satisfaz As suas necessidades De que O lucro Que você tem Ou então Aquilo que você consome Lhe dá O que o seu salário É um lucro E que aquilo Que você consome Lhe dá Uma satisfação Satisfaz A sua necessidade Então Em princípio Como eu estava dizendo Quer dizer Poderia dizer Então Olha Isso Esbarra Numa 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 ideia E que nós Poderíamos facilmente Comprovar Talvez Na nossa Prática É de que Nós Continuamos Desejando E continuamos Querendo E que no fundo No fundo Continuamos Insatisfeitos Então Quer dizer Nós satisfazemos A nossa necessidade De ter Por exemplo Um novo celular Mas daqui a pouco Ele vai estar Completamente velho Já Em relação As novas Que aparecem E assim Você Em vez de estar Satisfazendo Plenamente Uma necessidade Você continua Repondo Uma espécie De De desejo Que nunca Acaba Então Nesse sentido Nós poderíamos Pensar Que a concepção De sujeito De desejo Pudesse representar Uma espécie De contraponto Crítico A essa utopia Neoliberal Entendeu? Ou seja Enquanto A utopia Neoliberal Pensa Na possibilidade De satisfação Plena De necessidades O sujeito Do desejo É sempre Um Faltoso E nunca Ele nunca Irá Preencher Plenamente O seu Desejo Entretanto Essa Essa Contraposição Ela Ela não Satisfaz Foucault Ou seja Embora Foucault Reconheça A importância Que tem a concepção De sujeito Em psicanálise Da expressão Sujeito Do desejo Ele só Privilegia A palavra Sujeito E várias Vezes Ele vai Dizer Que a psicanálise Principalmente De procedência Freud Lacan Deslocou Radicalmente A concepção De desejo Na nossa cultura Na nossa época Enfim Mas Por outro lado Ele é Inteiramente Insatisfeito Com a ideia Do desejo O que é que ele vai opor a isso É uma oposição Extremamente Problemática E que deu Muita Dá muita Confusão Dá muita Discussão E eu estou falando disso Porque eu tenho que renovar Meu projeto No CNPq E vou fazer Uma coisa nessa direção Que é a ideia De prazer A ideia De prazer Ela é Não a ideia De desejo Seria A ideia De prazer Ela seria Digamos assim Não capturada Seja Pelos Circuitos Do desejo Seja Pelas Tentativas De satisfação E onde é que ele Tira Essa ideia Da importância Do prazer Justamente Da leitura Que ele faz Da antiguidade Clássica O volume 2 Da história Da sexualidade Se chama O uso Dos prazeres Esse título Castor O uso Dos prazeres Ele soa Para mim Exatamente Como o contraponto Das análises Neoliberais Quer dizer Tem aqui A noção De uso Mas tem Principalmente A noção Do uso Dos prazeres Por isso Por isso É possível Para ele Pensar A possibilidade De uma ética Que possa De fato Se contrapor Aquelas Aquelas Que nós Temos A nossa Disposição Isso é Uma tarefa Muito Muito difícil Muito pesada Mas também É aquela Que eu vou Me propor Nos próximos Quatro anos Digamos Digamos assim A economia Europeia Continua sendo A Alemanha O ordro Liberalismo Alemão Continua sendo Absolutamente Triunfante Lá E que faz Da Alemanha A grande Ainda Aquela Que No meio De toda Essa crise É aquela Que está lá Presente Encontra Uma economia Mais forte E eu tenho Certeza Absoluta Supondo Que é Extremamente Difícil No máximo Sai Do CDU Para o SPD Eu Acho Extremamente Difícil Pouco Improvável Que Nas eleições Para o Parlamento Alemão O parlamentarismo Que haja Por exemplo A vitória De um Partido Que seja Genuinamente Puramente De esquerda Que eles Teriam Coragem De tocar Nessas conquistas Que fazem Da Alemanha A potência Econômica Da Europa Entende? Eu acho Muito difícil É claro Que o Chamado Estar Estado Do Bem-estar Social Clássico Ele se Desmantelou Mesmo lá Mesmo lá Esse ano Está fazendo 30 anos Que eu cheguei Pela primeira vez Na Alemanha Por isso Estou falando Enfim Nisso Estou Há 30 anos Atrás Quando eu cheguei Na Alemanha Havia vários Remédios Não só Aqueles remédios Para pressão Como hoje Nós temos No Brasil Na farmácia Popular São de graça Então Para mim Foi um espanto Na minha Primeira vez Que eu fui No médico Chegar Na farmácia Com a receita Médica E você ter Alguns remédios Que eram Absolutamente De graça Era espantoso Para nós Naquela época Que todas As lojas E supermercados Fechassem No sábado Meio dia Para quem Vinha do Brasil Isso era uma tragédia Porque a gente Está acostumado A ir no supermercado De segunda A sexta E tem supermercados Que são 24 horas Então havia Por outro lado Por causa Do movimento Sindical Profundamente De esquerda Muitos Muitos Ali Um embate E havia Uns sindicatos Fortes Que tornavam O trabalho Regido De uma maneira Que Enfim Que não era Como é hoje Então evidentemente Que existe Hoje em dia Pensando no estado Do bem-estar social De algumas décadas Atrás Um avanço Claro Neoliberal Mas esse avanço Ele É Extremamente Num certo sentido Vigiado E controlado Pelo estado Pelo estado Não sei se os outros Colegas Que tem essa Experiência Da Alemanha Como Adriano Concordam Inteiramente Com a minha Posição Quer dizer Há Há algo Que é Controlado Pelo estado Por exemplo O desempenho Das empresas Que ganhavam Que ganham As privatizações É claro Que o estado Alemão Privatizou Muitas coisas Por exemplo Os correios Mas O funcionamento Do correio Mesmo Privatizado Ele é Extremamente Vigiado E controlado Pelo estado As tentativas De Não sei como é Aqui no Rio Grande do Sul Por exemplo Na empresa brasileira De correios Que teve uma grande Das franchises De correios Isso acabou Acabou em Belém Não tem mais O correio É uma das piores Experiências Da minha vida Atualmente E é o correio Por exemplo Então acho que isso É uma Uma diferença Muito grande Por mais que Do ponto Por mais que seja Gente eu tenho medo De me estender demais Na resposta E o tempo urge Por mais Por exemplo Que isso é importante É que É essa que é a questão O estado Em tese Não se retira Inteiramente Mesmo quando ele faz Mesmo quando ele privatiza Por quê? Porque toda A regulação Regulação Jurídica Dos processos De privatização Estão no âmbito Do estado Entende? Mas a questão É saber O que é que acontece Depois Se esses dispositivos Que estão Nos contratos De privatização Mesmo no Brasil E que implicam Nesse sentido De controle E vigilância Se eles Se efetivamente São postos Em prática Essa é uma questão Então Eu acho Que também A crise Por exemplo Da comunidade europeia Que é uma outra questão E que resultou Já A saída Da Inglaterra Essa é uma outra questão Que pode ter a ver Com protecionismo interno Que pode ter a ver Com nacionalismo E que principalmente Tem a ver Com a restrição Das fronteiras Com a restrição Das fronteiras Diante Do processo migratório Que está acontecendo lá Então A questão É séria O problema Da migração Já é analisado No nascimento Da biopolítica Quer dizer A migração Ela É isso que é importante Quer dizer A questão Das migrações Elas já tinham Uma resposta Do ponto de vista Do ouro Do liberalismo Do liberalismo Alemão Já tinha uma resposta Entendeu Agora Claro A Alemanha É um caso especial Por causa do nazismo Então O modo Como Com a questão Das leis de migração Acontecem lá É um pouco diferente Do resto da Europa Então Tem Essa questão Estou escrevendo um texto Que se chama O nascimento do neoliberalismo Do espírito do nazismo Porque também tem Toda essa Toda essa discussão Dentro dos neoliberais Alemães A discussão A propósito do nazismo Não sei se eu respondi A você Manuel Manuel Você está É Manuel A gente está se batendo Não é? Quer dizer Está se batendo Eu vou tentar Assim Resumir Uma A resposta a você Que é a seguinte Que está num texto Do Foucault Que é numa dessas entrevistas Que está na Microfísica do Poder Já A partir dessas leituras Que ele está fazendo Que vão redundar Nesse curso Ele diz o seguinte A diferença Entre O capitalismo E o socialismo É que a utopia Do capitalismo Se realizou Entendeu? Quando o Foucault Está querendo dizer isso Ele está querendo dizer Exatamente Na direção Dos neoliberais É que nós subjetivamos Já o capitalismo Ao subjetivar O capitalismo Nós Também já o naturalizamos Então isso É que é Digamos assim É um diagnóstico Absolutamente terrível No certo sentido Não é? Porque Porque Por isso que As formas De resistência Elas são Extremamente Estão cada vez Mais difíceis Estão cada vez Mais difíceis Entende? Quer dizer Como é então Que você vai encontrar Nessa Nessa situação Uma outra posição Diante da vida? Uma outra posição Diante da vida? E aí Nós não podemos Confundir O indivíduo O individualismo As práticas de si O cuidado de si A estética Da existência Com o indivíduo moderno A gente não pode Fazer essa confusão Então Quer dizer Porque toda Toda a proposta Da ética Foucaultiana Ela está centrada Nessa ideia De que você deve Fazer da sua vida Uma obra de arte O que é que isso significa? Que você vai ser Um empreendedor De si mesmo Do ponto de vista Ético? Do meu ponto de vista Não Mas para que a gente Possa pensar De uma forma Diferente É necessário Que a gente não pense Que a gente Separa que Foucault Não está falando Do indivíduo Do individualismo Uma ética Individualista Que ignora O outro Diferente Isso é um absurdo Total Do ponto de vista Do ponto de vista De Foucault Por que eu estou Dizendo isso? Porque Todas as Contradições Que você Apontou aqui Que são Contradições Absolutamente reais Mas elas Elas parecem Não se resolver Não encontrar Uma espécie De síntese Porque parece Que são elas Que nos movem Não são mais As contradições De classe Parece que são elas Que nos movem Então você vai ser Um anarco Capitalista Você vai tentar Não ser um capitalista Como os outros Você vai ser Entendeu? Mas Realmente Digamos assim Quebrar Essa Esse Esse modelo Pensar Num outro modelo É Um problema Até porque Nós temos sempre Também contra nós As experiências reais Do socialismo Que foram experiências É Num certo sentido Também muito totalitárias Jadson 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 Você toca Então Na diferença Então Da troca E da concorrência O que muda Para o Foucault É o modo De governar De governamento Proposto pelo Léo Liberanismo Porque como é Que você vai Governar Como é Que você vai Conduzir as condutas Se o princípio É o da concorrência Entende? Então Como é Que você vai Manter o ideal De liberdade Por exemplo Então Essa é a diferença Quer dizer O que Interessa A Foucault No final das contas Entre outras Coisas Nesse curso É justamente Isso É que nós Pensemos O neoliberalismo Como uma forma De governamento No âmbito Daquilo que ele Chama Governamentalidade Porque o triunfo Do neoliberalismo Está justamente Nisso E não se apresentar Único E não ser Na prática Não só na teoria Mas não ser Na prática Apenas Uma intervenção Econômica Que reduz O Estado Ao seu mínimo Na prática Ele é Uma constituição De um sujeito Constituição De uma subjetividade Ora Esse resultado Essa prática Implica Que o neoliberalismo É uma prática De condução Das condutas É um modo De Nesse sentido De governo De conduzir As condutas No curso Segurança Território E população Antes do curso Nascimento Da biopolítica Não por acaso O Foucault Vai falar Bastante Do poder Pastoral Já introduzindo Uma outra Temática Que vai ser A do curso Depois Do nascimento Da biopolítica Que é o governo Dos vivos Quer dizer Da mesma maneira Essa É isso Essa é A minha posição No momento Das minhas pesquisas Dos meus estudos Da mesma maneira Que Nós não podemos Atribuir Ao cristianismo A análise Do cristianismo De Foucault É uma análise Extremamente Fora do Clichê Que se espera De Foucault Isso é importante Para Foucault A religião Não é uma neurose Como em Freud A religião Não é a expressão Do ressentimento Como em Nietzsche A religião Não é ópio Do povo Como em Marx Nenhuma Das três Coisas Nenhuma Das três Quer dizer Se o cristianismo Tem uma posição Hegemônica Se o cristianismo É de certa Maneira Vitorioso Na nossa cultura Isso se deve A uma outra Coisa Ao modo Como ele Instituiu Determinados Princípios De governo De condução Das condutas Então da mesma maneira Que o Foucault Está querendo sair E sai Sai Do clichê Do tipo de leitura Ele vai Eu sempre faço Principalmente quando estou Discutindo com Nietzscheanos Nietzscheanos Que resguardam A ortodoxia Nietzscheana Contra os desvios Da leitura francesa Por exemplo Que uma das Dos clichês Mais Mais Bobos É dizer Que Foucault É o Nietzscheano De carteirinha Isso é uma bobagem Porque o Foucault Vai dizer Que a ideia De cristianismo Do século XIX De Hege Ou a Nietzsche É uma ideia Anacrônica Era uma projeção Do século XIX No cristianismo A mesma coisa Em relação ao neoliberalismo Então toda a discussão É para nos tirar Do clichê E para dizer Olha Se o neoliberalismo É vitorioso Se ele constitui hoje A prática governamental Por excelência É porque ele Se tornou vitorioso Na forma de conduzir As condutas E a ideia De capital humano E essa nova concepção Do homo econômicos Ela é absolutamente fundamental O deslocamento Na concepção de trabalho É absolutamente fundamental É absolutamente fundamental Então é nesse sentido Que esse deslocamento Da função do trabalho Ele é para Foucault Tão importante Tão decisivo Quanto o deslocamento Operado Na formação do capitalismo Que foi analisado Por Max Weber Ok Abrimos Então aí Em turno de perguntas Já tem Então Pode ser Marcia E depois tem já Tudo bem Vamos fazer aí Por favor Hernani Marcia querida Primeiramente Muito obrigada Pela exposição Uma alegria Poder te escutar É É Licença Eu posso pedir Que alguém Eu sei Porque não Você pode negar A água Alguma pessoa Alguém Um resto de água Quem poderia Pegar Obrigado Então Hernani O que me ocorreu Te ouvindo Se não me engano Na segunda Dissertação Da genealogia Da moral É onde Nietzsche Vai Falar objetivamente Sobre a dívida Como culpa Com aquela Com aquela Terminologia De schuld Que tem Esse duplo Significado Culpa Mas também Dívida A minha Pergunta É se Essa questão Da dívida Foucault retoma De alguma maneira Ao longo das Obras dele Se essa questão Da dívida Vai Ser analisada Por ele Em algum momento Boa noite Professor Hernani Muito obrigado Pela Forma Bastante Esclarecedora Que Você coloca Questões complexas Meu nome é Joel Eu Atuo aqui Como doutorando Em filosofia Na Unicinos E a minha Questão É a seguinte Quando Você faz A explanação Sobre A ontologia Do presente Logo Aparece Também Categorias Como trabalho Adiante E a análise Weberiana Do problema Do trabalho Ligado Ao protestantismo Tendo em vista Tendo em vista Que Quando nós Pensamos Numa 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 ética Que afirma Ontologicamente Valores da vida Cotidiana Pensando Tanto na tradição Calvinista Quanto luterana E A provocação Do tema Do empresariado De si Qual é a relação Ou fatores Preponderantes Ou não Quando nós Pensamos Que no ocidente A categoria De vocação Aparece Como tema De certa forma Bastante Relevante Na construção Desse Suposto Empresariado De si Vocação Vocação Exatamente Vocação Que é uma categoria Que Que Atravessa Tradições Teológicas E filosóficas Até Não sei Se eu fui claro Mas a provocação É um pouco Nesse paralelo Entre o empresariado De si E a vocação Muito obrigado Tá Tá Bom Hernani Eu vou ser bem breve Obrigado pela tua exposição Você vindo da terra Do Benedito Nunes E dando A dica Da estética Da existência Eu queria Que tu falasse Um pouquinho Sobre essa estética Da existência E nessa relação Com o homo Econômicos O que significa Fazer da sua vida Uma obra de arte E a implicação ética O que que está presente Nisso Não podemos deixar De aproveitar Tua presença Aqui E expertise Nesse assunto Em nos falar Sobre esse assunto Tá Oi Boa noite Boa noite A minha pergunta Também tem relação Com a vocação Nesses papéis De trabalho E consumo Nessas duas visões Do liberalismo E do neoliberalismo Porque eu entendo Que a vocação Esteja bastante associada Ao trabalho Pela visão de Max Weber No liberalismo clássico Mas Não sei se não houve Um deslocamento Do que se considera A vocação No neoliberalismo A vocação Não está mais associada A tua capacidade De consumir De formar uma imagem No neoliberalismo No contexto atual Então formar uma imagem E isso não seria a vocação Porque eu não vejo mais Muita relação Com o papel do trabalho Em que, como o senhor falou Está mais vinculado Às tuas competências pessoais Hoje, para se consumir Tu não precisa necessariamente Ter tido competência Para ter um capital E adquirir bens de consumo Eu vejo Não sei Eu gostaria de ver A tua opinião sobre isso Obrigada Você Como é teu nome? Não ouviu seu nome Graziella Graziella e Luiz Graziella e Joel Se referiram a esse conceito De vocação Tenho a impressão Que tem a ver com Com Weber Em princípio Vicente Schaft A de Berruf Esse famoso texto Do Weber Pois é Aí já é um drama Um drama Da famosa concepção de Berruf Ciência como Berruf Se é vocação Se é profissão Mas vamos deixar como vocação Veja E vocês dois, na verdade Estão perguntando Um pouco sobre Qual é o destino Dessa ideia de vocação Nos dias de hoje E assim nós poderíamos Aqui exercitar um pouco De uma ontologia Do presente Já que entre nós E o texto de Foucault Já tem quase 40 anos O curso de Foucault Já tem quase 40 anos O que significa dizer Que Foucault Não vive o nosso tempo E nesses 40 anos Tem mudanças radicais A revolução tecnológica A revolução eletrônica Por exemplo Ela provoca mudanças radicais Na concepção de trabalho Na concepção de trabalho Na ideia de trabalho Então eu acho assim Eu tendo a pensar Que vocês têm Num certo sentido Razão Ou seja Mas por outro lado Eu fico pensando Se a ideia Ou seja Que vocês têm razão Eu quando penso No nosso mundo contemporâneo Mais próximo de nós Talvez pensando Porque eu nunca fui monomaníaco Eu nunca estudei um só autor O resto da minha vida O monomaníaco É aquela figura Da psiquiatria clássica O assassino Que mata do mesmo jeito Do mesmo jeito Uma série de pessoas Então eu nunca fui monomaníaco Sempre estudei vários autores Talvez isso tenha sido Uma forma De um mecanismo de defesa Para que eu não fique assim Ficasse assim Especialista demais Num autor E tão dogmático E tão agarrado Aquele autor O resto da vida Então eu sempre estudei Vários autores Quando eu penso Num mundo Num mundo de hoje Dessas transformações Eletrônicas Demasiadas Eu penso Mais no potencial crítico De algumas análises De Walter Benjamin A respeito do papel Das imagens Então quando eu penso Num mundo contemporâneo Eu penso num mundo Que é esse nosso Todo invadido por imagens Imagens que nós sabemos hoje Que não tem mais muitas referências No real Elas são inteiramente virtuais A maioria delas talvez Então nesse sentido Eu penso Agora Que vocês Que vocês Joel e você Que vocês têm razão Quer dizer O que nós podemos pensar hoje Como vocação Está muito distante Já Dos primeiros momentos Em que esse conceito Foi formulado Mas eu não sei Graziella Se Se A aquisição De competências Ela está Inteiramente Fora de questão Entendeu Eu fico pensando Por exemplo Quando nós reunimos Na universidade Com o corpo pedagógico Da universidade Que em geral Esse corpo pedagógico Foi formado Nos princípios Do Paulo Freire Mas quando eles apresentam As suas Nas suas discussões pedagógicas Quando eles vêm até nós Professores Pensando por exemplo Em formas de autoavaliação De avaliação de alunos Etc Tem sempre em discussão Aquilo que Que competências Você espera do aluno Ao final da disciplina Filosofia da arte O que é que você Professor Hernani Espera Que competências Você espera Que seus alunos adquiram Então eu não sei bem Se Se as competências Estão inteiramente Descartadas Isso é que eu não sei Se elas estão Inteiramente Descartadas O que eu vejo Hoje Como um resultado Do mundo Que a gente vive É talvez É talvez uma certa Uma certa Uma certa Desorientação Geral Que faz com que as pessoas Tentem ser competentes Em várias coisas Ao mesmo tempo E que talvez Isso não seja bem possível Então eu diria apenas isso Quer dizer que talvez A gente Não sei se as competências Estão totalmente Descartadas Embora eu concorde Com vocês Que Que nós estamos hoje Num momento em que a concepção De trabalho Sofreu um deslocamento tal Que talvez nós precisamos Refinar Os nossos instrumentais teóricos Os nossos instrumentais de análise Para poder Tentar encontrar Uma Uma saída possível Eu não sei Se vocês Talvez Dando exemplos mais Concretos Pudessem me fazer pensar Ao contrário Assim Enfim Antes de voltar para o Luiz Que eu Márcia Eu não sei Eu acho assim Que o Foucault Eu acho que o Foucault Não me lembro De ter momentos Em que ele fale Dessa 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 questão A segunda Dissertação Da genealogia da moral É uma É uma Dissertação Extremamente Importante Em vários Aspectos Em vários Sentidos E um deles É justamente esse Que você apontou É a equivalência Entre a Dívida E a culpa E que isso Desloca Muitas coisas Principalmente Na ideia De justiça Na concepção De direito E como diz O Nietzsche Os altos valores Éticos Responsabilidade Dever E etc Eu acho Eu não me lembro Eu acho que o Foucault Não explora isso Eu não me lembro Mas eu acho Que esse é um ponto Extremamente explorado Pelos autores Que desenvolvem A relação De Nietzsche Com a biopolítica Não por acaso Esses autores Eu cito Principalmente Roberto Espósito E Vanessa Leme Eles Sempre Vão dialogar Ao mesmo tempo Com Foucault Mesmo que o objeto Seja a relação Do Nietzsche Com a biopolítica Mas eu não Eu não lembro Márcia Se há uma Uma menção A segunda Genealogia da moral Eu só me lembro Da referência crítica Que justamente Nessa Nessa página Do curso Subjetividade e verdade Na última aula Quando o Foucault Diz Olha De Hegel a Nietzsche Ele aqui está jogando Com o título Do livro do Karl Lovitz De Hegel a Nietzsche Da segunda genealogia Da moral Dos escritos De Hegel Sobre o cristianismo Do jovem Hegel Até a segunda Dissertação Da genealogia Da moral Nós temos uma construção Do cristianismo Que é própria Do século XIX A gente não pode Deixar então É como se O século XIX Projetasse as suas questões E os seus problemas De uma forma Contundente Na análise Do cristianismo Então é só A referência crítica Que eu me lembro Desculpa Luiz Nossa Esse é um drama Bom Primeiro O que é que é Uma estética Como ética Em primeiro lugar A gente tem Que deslocar Se deslocar Um pouco Da relação Entre ética E beleza Acho que Esse é um deslocamento Fundamental A relação Entre ética E estética Ela está relacionada Em Foucault Eu penso Em um certo sentido Em um certo sentido Em uma perspectiva Que tem Em primeiro lugar Ela é uma mistura De Aristóteles e Nietzsche Se isso é possível Ou seja Em primeiro lugar A ideia de uma ética Como estética Implica pensar A relação Clássica Na cultura grega Mas que digamos Aristóteles refinou Entre tecnei e poesias Então a ética Como uma técnica De si A ética Como Relacionada Com essa ideia De tecnologias De si Que é uma expressão Que o Foucault Utiliza várias vezes Ou seja Nesse sentido Uma ética Ela está regulada Muito menos Por uma normatividade Universal Do que E muito mais Por esse desenvolvimento Dessas tecnologias De si Então tem uma ideia De tecnei O que implica Que o domínio Da ética É um domínio Prático Por excelência Que você não pode Se subtrair disso Entretanto Entretanto E aí vem Um pouco de Aristóteles Mas também o lado Um pouco Nietzscheano Nesse sentido Não se trata Apenas de aprimorar E adquirir técnicas O que vai fazer Com que Foucault Por exemplo Distinga depois O tipo de disciplina Que é criticado No vigiar e punir Que vai redundar Na disciplina neoliberal Entendeu Que surge Enfim Na mudança do trabalho Na sociedade disciplinar Como ele diz Para um outro tipo De disciplina Que ele Paradoxalmente Vai encontrar Nas asseses Cristãs Nas asseses Dos antigos Aquilo é um outro Tipo de disciplina Não é esse tipo De disciplina Do corpo Máquina Seja em qual Concepção for Do liberalismo A disciplina monástica A disciplina Assética Ela É um conjunto De técnicas Que tem Uma Criam Então esse elemento Criador Então É menos insistir Na estética Da existência Como uma Quer dizer A bela existência Se podemos pensar Assim Não é Numa estetização Da vida É a ideia De criação A ideia De poesies De criação Isso significa Dizer Que estamos Absolutamente À mercê Do indivíduo Que ele Cria A si mesmo Indiferente E independente Dos outros Evidentemente Que não Que é um outro Perigo Quando se lê Rapidamente Porque na verdade O Foucault nunca fez Uma exposição Sistemática Dessa ideia De estética Da existência Se ele tem No máximo Sei lá 20, 30 páginas Sobre isso Isso é muito É muito Então não significa Isso é uma ideia Também Quer dizer Muito Muito simples Da ideia Do indivíduo Em Nietzsche Que não é o indivíduo Do individualismo Moderno Então Esse Então Criar-se A si mesmo Não significa Ser indiferente Ao outro Criar-se a si mesmo Não significa Viver Numa mônada De beleza Criar-se a si mesmo É ser capaz De poder A partir De um domínio De técnicas De si De criar Uma maneira De viver Uma conduta Que não Que não Seja Necessariamente Aquela Que o conjunto De regras Que a gente vive Coloca Isso Isso Significa Ignorar A normatividade Essa acusação Fico pensando Assim É Porque Passei a vida toda Ouvindo tudo isso Então Uma das minhas Respostas É o seguinte O estágio Das obras De Foucault Hoje É 200% A mais Do que na passagem Da década de 70 Para a década de 80 Entende? Então, por exemplo O tipo de crítica Que foi feita A Foucault Por exemplo A partir Da ausência De uma normatividade Feita Por exemplo A partir de Habermas Ela é Extremamente Hoje Os próprios Alunos Do Habermas Alguns deles Como Martins A Mais do Honneth Do que do Habermas Como Thomas Lemeca Já Desfizeram Entende? Então, acho assim Que é uma Mas é um pouco isso Em princípio Quer dizer Então Não é que você ignore As declarações Dos direitos humanos Que você ignore A existência De regras De sociabilidade De regras De convivência O que você O que não se pode acreditar É Em verdades eternas Imutáveis Em normas Que teriam esse sentido E aí é outra coisa Mas aí, enfim Paciência Nem tudo pode ser Habermasiano no mundo Senão vai ficar muito Entediante Bom Realmente Agradecemos muito A exposição Certamente Fica Mas eu tenho uma coisa Final Desculpem Eu estava lá Na livraria José Veríssimo Na frente do hotel Embaixador E eu estava Folheando A zero hora E aí tem uma coisa Maravilhosa Tudo a ver com o que A gente disse aqui Por uma utopia Biológica brasileira Eu só vou ler esse trecho É um moço Que está Muito De muito Com muitas boas Intenções É claro Muito preocupado Com a democracia No Brasil Aí ele diz Como um último sopro De esperança Para a nossa situação Atual Eu digo Ainda temos Uma biodiversidade Ímpar Recursos naturais E genéticos Que todo mundo Gostaria de ter Também Temos um princípio De capital Humano Que pode ser Ampliado Investindo Em educação Precisamos Deixar De vender Commodities Para liderar Em biotecnologia Alimentos Nutritivos Energia limpa Ponto É nosso caminho Natural Então é isso Bom, então Muito obrigado No jornal Zero hora Do dia 6 de abril Então Ou seja Isso que está aqui Nesse livro Não é uma coisa Pura teoria O debate O objetivo Do debate Desta palestra Realmente Era trazer Uma das questões Da filosofia Contemporânea Talvez Mais atuais Nesse ponto Penso que Algumas coisas Ficaram elucidadas Outras ficaram Apresentadas Outras ficaram Aprofundadas É o espírito Sempre de uma conferência Cada um A recebe No ponto Em que Se encontra Mas em qualquer caso Nós todos Agradecemos muito A sua exposição E damos uma última Salva de palmas Para o professor Hernani Obrigado Obrigado Tchau